Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. E no vídeo de hoje eu vou reagir a grandes defesas dos meus goleiros favoritos. Olha, o vídeo tá imperdível, só tem defesaça, só tem monstro do gol. E vocês não podem perder, as últimas defesas são ainda melhores. A gente até se emociona com cada defesa espetacular. Eu já postei o vídeo com essas defesas na íntegra no ano passado, com as melhores defesas, mas sem o React. Então se vocês quiserem ver o vídeo na íntegra, corrido, com música e tudo mais, você pode acessar o link que eu vou deixar aqui em cima. Compartilha com os amigos, que ajuda muito o canal. E claro pessoal, não deixe de deixar aquele like e se inscrever, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de React, comenta aqui embaixo, porque aí eu gravo mais vídeos como este. Pra começar o nosso React aqui, vamos começar com o grande, o incrível, goleiro italiano Buffon. Dá uma olhada nas defesas. Vamos lá, começamos aqui ó, primeira bola. Uau! Nossa, de calcanhar, um metro e meio de distância. Olha o reflexo dele, cara. Uau! Meu Deus! Vocês viram isso, galera? Parecia o Gordon Banks, cara. Olha que defesa do Buffon. A bola quicou no chão. Olha lá, esse cara também é monstro, hein? Esse é monstro. Oliver Kahn. Não, para, para. Se eu fosse um atacante, eu não queria dividir a bola com esse homem não. Dá uma olhada. Nossa Senhora! Olha a impulsão que ele tinha, galera. Sendo um goleiro baixo, saltava demais. Olha aí, falando em salto, olha o que o Rogério Senna fez contra o Liverpool. Olha essa bola que ele pegou do Lampard. Porque se ele simplesmente saltasse da onde ele estava, ele não ia chegar nunca nessa bola. Então ele foi correndo, deu três passadas e saltou. Isso fez com que ele chegasse na bola e fizesse uma defesa monumental. Vamos seguir aqui agora com o Rogério Senna ainda. Olha que cacetada. Nossa! Agora um gol de falta, né? Afinal, o goleiro artilheiro tem que pôr um gol dele também, né? Mesmo que foi contra o Corinthians. Meu time. Foi o centésimo gol da carreira dele. Olha lá. Golaço, hein? Pegava muito bem na bola. Olha o Manuel Neuer, hein? Monstro da atualidade, hein? O goleiro da seleção alemã. Caramba, bicho! Olha essa bola! Vocês viram só? Esse tipo de chute é muito difícil, chute baixo. Ainda mais porque o atacante fez o giro e já logo bateu. E no contrapé dele, lá embaixo, e forte, ele buscou. Cara, é monstro. Vamos seguir aqui com o Manuel Neuer. Cabeçada por cima, né? Conseguiu se esticar e fazer a defesa. Olha o Ederson. Nossa, que recuperação! Olha a recuperação dele. Agora, usou a força, né? A impulsão dele. Goleiro muito forte. Gente, agora é o Ronaldo Giovanelli. O goleiro que me inspirou a ser goleiro. Goleiro do Corinthians nos anos 80 e 90. Fica aí a minha homenagem. Grande goleiro Ronaldo. Goleiro muito forte também. Olha só que elasticidade para tirar essa bola. Uau! Linda defesa. Ai, que cacetada! Você viu só... Nossa! Agora para porque agora vem o Cássio. O goleiro que deu vários títulos para o Corinthians. Não foi só o Mundial. Não foi só o Libertadores. Ganhamos o Paulista. Ganhamos o Brasileiro. Tudo por causa dele. Se liga nas defesas aí porque o cara é monstro. Olha lá. Olha onde ele pegou esse pênalti do Rogério Senna. Olha onde ele buscou. Meu, no cantinho, cara. Não, aí foi brincadeira. Essa defesa nesse jogo contra o Botafogo foi espetacular. Olha ele tirando a segunda bola com o pé. A primeira já foi mega difícil. A segunda com o pé. E essa aqui, ó. Defesa mais importante da carreira dele. Garantiu o Mundial para o Corinthians. Olha, ele usou toda a envergadura para chegar na bola. Nesse lance do Diego Souza também. Usou toda a sua envergadura para fazer uma defesa muito importante. Olha aí o Alisson, hein? Goleiro que não é espalhafatoso. Se posiciona muito bem. Você não vai ver uma grande defesa do Alisson. Mas é um goleiro muito seguro e que se posiciona muito bem. Olha lá, ó. Cabeçada. Caiu fácil. Com segurança. Agora, para. Para tudo porque chegou o Ter Steger. Deixa eu contar para vocês. O Ter Steger, ele é da fábrica de monstros europeia. Atualmente, na Inglaterra, na Alemanha, eles têm uma espécie de fábrica de monstros. Onde eles criam goleiros extremamente técnicos, com muita força e com muita agilidade. O tipo de treinamento que está sendo ministrado lá na Europa, está fazendo com que esses goleiros sejam verdadeiros super-heróis. Parece mesmo, né? Uns X-Men. Porque eles são um absurdo as coisas que eles fazem. Dá uma olhada só. Olha a velocidade que ele tem para chegar em uma bola dessa. Olha lá. Nossa, só foguete. Caralho, que lindo. Não, agora aí para, mano. Essa defesa aí foi plasticamente, talvez, a mais bonita de todos os tempos, cara. Olha o voo. Olha a envergadura, a elasticidade. E o X, galera. Fazer o X, depois de fazer uma defesa monstruosa. Ainda se levantar rápido e fazer o X e pegar a segunda bola. Vai se lascar. Foi lindo demais. Falando em X, dá uma olhada no Oblak, fazendo um X perfeito. Puta, que defesa. Nossa, queima a roupa, bicho. Olha só, cruzou, esperou a bola. Aí pegou e veio. Nossa, mais uma também, muito rápido. O goleiro Oblak é muito rápido. Olha essa. Nossa. Mano, ele pegou lá embaixo a bola. Para, agora é o Zete. O Zete também é um dos responsáveis por eu ser goleiro, tá? É da época do Ronaldo Giovanelli, anos 80, 90. E eu vi muito ele jogar, um goleiro muito seguro. E que fazia defesas plasticamente muito bonitas. Dá uma liga aí nas defesas do Zete. Multicampeão, goleiro. Só nesse jogo contra o Palmeiras, ele fez uma meia dúzia de milagre, tá? Olha que defesa linda. Nossa. Uau. Esse jogo aí, acho que foi a Universidade do Chile, ele fez quatro defesas seguidas, cara. Nossa, memorável. Para. Agora a gente vai abrir espaço aqui pra essa que foi a maior goleira de todos os tempos, a Hope Solo. Goleira americana. Dá uma olhada nas defesas. Chute de primeira, bem de perto, teve reflexo. Olha esse chute da Cristiane. Nossa, a bola foi bem longe, ó. Conseguiu se esticar toda. Ah, não essa não. Mano de Deus. Cara, olha a recuperação que ela teve. Que monstro. Olha a rapidez. A outra chegou no carrinho e ela conseguiu defender. Meu, sensacional, cara. Sensacional. Olha o Cacilhas aí agora. Olha, sem goleiro. Voltou. Meu, jogador que perde um gol desse, ele não acredita, né, que ele perdeu. Olha a coragem de tirar a bola na cabeça do atacante, ó. Ó, dividiu com o atacante, ó. E pegou a bola. E essa aqui, cara, sem goleiro nenhum, nenhum. Ai, deu tempo. Mano, olha aí. Agora é o Marcão, hein. Olha o Marcão. Olha o Marcão. Sensacional. Não, só defesaça. Lembro muito bem do Marcão, principalmente de um jogo contra o Corinthians na Libertadores. Olha isso, cara. Puta merda. Olha essa. Nossa, olha lá contra o Corinthians. Para, para, para de novo, para, porque agora vem o Dida. Vou falar pra vocês do Dida. O Dida é o seguinte. Se o Dida jogasse futebol hoje, se o Dida jogasse em um time europeu, o maior goleiro de todos, todos, todos os tempos, ele ia ganhar melhor goleiro do mundo todos os anos. Ia ser Dida, 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 Dida. Ele ia ganhar o prêmio todos os anos. Por quê? Porque o Dida, ele tinha uma característica dele, que era a frieza. Ele era um goleiro muito calmo, muito tranquilo e preciso nas decisões. Sem contar que ele era muito alto e não perdia velocidade. Mesmo com o tamanho que ele tinha lá, dois metros de altura, ele era muito rápido. Ele chegava em bola rasteira com muita facilidade. Porque normalmente o goleiro alto tem mais dificuldade com bola rasteira. Ele não, ele era perfeito. E era um goleiro que dificilmente falhava. Eu não me lembro, sinceramente, de uma falha do Dida. Não me lembro. Mas o Dida era um puta goleiro. Se ele vivesse hoje na fábrica de monstros lá da Europa, com certeza ele seria o melhor do mundo todos os anos. Vamos lá, vamos pegar umas defesas do Dida. Dá uma olhada. Primeira, plasticamente bonita. Olha esse pênalti. Cara, olha onde ele pegou esse pênalti. No pé da trave. No pé da trave. O maior pegador de pênaltis que eu já vi na minha vida. Olha que puta defesa também. O maior pegador de pênaltis. Olha essa defesa. Olha onde ele pegou. Cara, você é louco, você é louco. Agora chegou a hora do Chilaver. Para a galera que é nova, que acha que só o Rogério Senna que batia a falta. Não. Chilaver também foi o primeiro goleiro artilheiro. Foi o Chilaver, goleiro paraguaio. Goleiro também muito seguro. E que passava muito respeito. Tinha admiração do seu time, né? Era um ídolo. Olha lá o golaço de falta. Pegava muito bem na bola. Olha só. Nossa. Agora é o Higuita, galera. O Higuita é um goleiro. É mito, né? O Higuita é mito e louco, né? Porque o que ele fazia é loucura. E não tinha juízo nenhum. Fala para mim se o goleiro tem juízo para fazer uma coisa dessa no meio do jogo. Fala. Olha aí. Agora essa daí é a famosa, hein? A defesa do escorpião. Olha a cara de safado dele. Quando deu a risadinha que ele deu. Tafarel. Tafarel. Vamos parar aqui. Tafarel também foi um dos responsáveis por eu ser goleiro. Foi o cara que me inspirou demais. Dá uma olhada ali. A gente tem a camisa dele. A camisa que ele está usando nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês na Copa de 94. O goleiro que deu o tétria para o Brasil porque pegou um pênalti na disputa de pênalti em 94. O pênalti do Massaro. E era um goleiro que se posicionava muito bem. E que não era alto. E mesmo assim ganhou vários títulos. Olha o posicionamento, hein? Antecipou a bola. Pegou o pênalti aqui em 2098. Olha que defesa. Olha essa cobrança de pênalti, meu. Foi muito no canto. Agora vem outro cara, mito também, Jorge Campos. Um goleiro super espalhafatoso. Usava roupas coloridas. Mas que eu também fui muito fã. Porque ele tinha apenas 1,69m, se eu não me engano. Um goleiro bem baixinho, bem baixinho. E também tinha uma impulsão espetacular. Dá uma olhada na impulsão desse goleiro nanico aí. Dá uma olhada. Olha o reflexo. Olha que a pontinha do pé salvou. Olha a bolinha entrando. Tocou. Olha o salto onde ele foi buscar essa bola. Não. Aí não. Olha esse pênalti, bicho. Olha onde ele saltou para pegar esse pênalti. Meu, que impulsão é essa? Para tudo, para tudo. Porque chegou o DG. O DG também era a fábrica de monstros da Europa. Dá uma olhada só. É o último goleiro do nosso vídeo. E olha cada defesa do DG, hein. Olha isso, bicho. O cara embaixo da trave. Ele recuperou. Acreditou no último momento. Olha que defesa. Defesa boa. Imagem bonita, né. Defesa dupla é sempre bonito. Olha que imagem linda. Aí voltou ainda e recuperou. Nossa. Olha essa bola. A bola quicou, cara. E aqui para terminar, uma paulada de fora da área. E o DG foi lá buscar. E aí, galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.